Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui na cozinha que eu vou preparar o café da manhã da Lulu e eu vou levar ela à praia, ela ainda não sabe. Então deixa eu colocar tudo arrumadinho aqui pra ela poder vir tomar o café da manhã. Vou colocar aqui uma jarra de suco, já vou deixar um copinho aqui com suco pra ela. Vou deixar também um copinho de leite porque faz muito bem tomar leite de manhã. Aqui no pratinho vou colocar algumas coisinhas pra ela comer. Vou pôr umas torradas, que ela ama torrada. Põezinhos, esses põezinhos doces são muito gostosos e ela adora. Vou colocar frutas, pedacinhos de maçã e também uma fatia de abacaxi. Agora sim, o café da manhã dela arrumado. Vou lá no quarto ver se ela já acordou pra poder vir aqui tomar o café dela. Oi filha, já acordou? O que você tá rindo aí? É que eu estou lendo essa revista aqui e tem uma coisa muito engraçada. Ah é? Mas eu vim aqui te fazer uma pergunta. O que que é, mamãe? O que é que você prefere? Ficar aí lendo revistinha ou tomar o café da manhã e ir pra praia? O que? Praia? Claro que eu prefiro ir na praia. Está maior calor. Tá um sol lá fora. Eu com certeza prefiro ir na praia. Então vai lá na cozinha que a mamãe já deixou o café da manhã preparado lá pra você. Toma seu café, escova os dentes e volta aqui pra trocar de roupa. Tá bom, mamãe. Obrigada. De nada, filha. Separei este maiô aqui pra Lulu usar. Olha que maiô lindo. É um maiôzinho da Branca de Neve. Ele é azul. Tem a Branca de Neve bem aqui na frente. Na parte de trás ele tem essa sainha de tule. Fica muito lindo. Ele amarra aqui atrás. Então vou deixar bem aqui em cima da cama pra quando ela terminar o café da manhã. Peguei também um par de chinelinhos pra ela calçar. Vou deixar aqui porque está limpinho. Agora deixa eu mostrar pra vocês o que eu estou levando pra praia. Eu gosto muito de levar esse cooler aqui quando eu vou só com uma Baby Alive. Porque aí dá pra levar coisas suficientes só pra uma. Quando é mais de uma tem que ser um cooler maior. Esse cooler aqui é All Generation. E ele tem esse botãozinho aqui em cima que você aperta. Aí ele abre, olha. Aí aqui dentro eu coloquei um sanduíche de queijo. Mais um sanduíche de queijo. São dois sanduíches iguais. Coloquei aqui uma pera. É muito importante comer frutas. É bem saudável. Ainda mais quando você vai pra praia. É importante comer comidas leves. Olha, coloquei uma banana. Uma garrafinha de suco. E uma garrafinha de água. Levar água também é muito importante. Você tem que estar sempre se hidratando. Então deixa eu colocar o suco ali. Deixa eu ver os sanduíches. Bem aqui. A perinha. E a bananinha. Prontinho. Opa, deixa eu ver se agora vai fechar, né? Aqui assim fecha. Então o cooler está pronto. Vou deixar bem aqui no cantinho. Peguei essa bolsinha de praia aqui. É uma bolsinha toda telada. É própria pra praia mesmo. E aí vou colocar uma toalha. É mais pra ela poder se secar, né? Na hora de vir embora. Pra não vir toda molhada no carro. Então eu sempre gosto de levar uma toalhinha. Deixa eu botar ela aqui no cantinho. Tomara que ela não desenrole. Protetor solar, fator 60. Porque ela é bem branquinha. Então tem que usar um fator mais forte. Porque ela fica vermelha rapidinho. Vou colocar um biscoitinho. Já estou levando lá os sanduíches, suco. Mas gosto de levar um biscoitinho também. Uma escovinha pra pentear o cabelo. Telefone celular. Pra tirar foto e jogar. E um protetor labial. Por causa do sol, da água salgada. Acaba ferindo os lábios. Então é muito importante passar um protetor labial também. Deixa eu colocar a bolsinha aqui. Que já está pronta. E peguei também um baldinho. Pra ela poder brincar. Peguei esse baldinho laranja. Ele é bem grandão. Dá pra ela colocar bastante água. Aí vou colocar um rastelinho. Uma pazinha. Uma peneira. Eles adoram brincar na areia, né? E algumas forminhas. Alguns moldezinhos. Esse daqui é de cavalo marinho. Tem esse de peixinho. E tem esse de estrelinha. Uma estrela do mar. Pronto. O baldinho dela também já está aqui prontinho. Agora deixa eu ver se ela terminou o café da manhã. Pra poder vir trocar de roupa. Lulu, filha. Terminou o café da manhã? Vamos trocar de roupa. Senão vai ficar tarde. Já terminei sim, mamãe. Eu comi correndo. Não quero perder nem um minuto. Quero ir logo pra pra praia. Você comeu bem, filha? Comeu tudo? Comi sim. Ai, ai, ai. Chega lá e não vai começar me pedindo comida. Tem que se alimentar bem antes de sair de casa. Eu comi, mamãe. Comi tudinho. Mas é porque eu comi muito rápido. Então tá bom. Senta aí pra gente trocar de roupa. Ô, Bane, nem acredito que eu vou passar o dia na praia. Vocês também gostam de ir à praia, amiguinhos? É muito divertido, não é? Eu adoro. Vamos, filha. Senta aí. Tá bem, tá bem. Vamos lá. Vamos tirar esse pijaminha. Tenho certeza que você está muito empolgada pra ir à praia. Estou mesmo. Eu nunca fui à praia. Vai ser muito divertido. Deixa eu colocar esse maiô da Branca de Neve. Vai ficar muito linda. Deixa eu virar aqui pra mamãe poder amarrar. Olha, esse maiô dela é muito legal. É só a gente colocar a fitinha, passar ela aqui. Uma pra esse lado. E a outra a gente passa pro lado de cá. Vou botar aqui. Pronto. Olha só. Aí é só ajustar pro tamanho dela e dar um lacinho. Bom que esse maiô serve pra várias Baby Alives. Deixa eu virar aqui o lacinho pra ele ficar bem direitinho. Olha só que coisa mais linda. Vira assim pra mamãe ver. Olha, ficou linda. Agora deixa a mamãe passar logo um pouquinho de protetor solar pra já chegar na praia protegida. Vou passar primeiro esse aqui que é de 50. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Passar bem no rostinho. Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo na praia é passar no protetor solar só no rostinho e nos ombros da criança. Não é assim. Tem que passar em tudo. De preferência com a criança sem roupa. Passa no corpo todo. Em todos os cantinhos. Porque o sol bate em todos os lugares. Não é só nos ombros não. Tem que passar na barriga, nas pernas, nas costas. Tem que passar em tudo. No peito do pé, nas mãos. Né filha? Isso mesmo mamãe. A gente que é branquinha assim fica logo vermelha. Isso mesmo filha. Pronto. Já passei um pouco. Quando chegar lá na praia a gente passa de novo. Isso mesmo. Assim eu não vou ficar toda ardida. Não vai não filha. Falta agora pegar só o seu chinelinho. Deixa a mamãe colocar aqui. No pezinho. E agora aqui o outro. Pronto. Agora vamos ficar em pé para os amiguinhos verem como você ficou com esse maiô lindo. Tá, mas rapidinho hein. Não quero me atrasar para a praia. Tá bom filha. Tá bom. Olha só amiguinhos como que a Lulu ficou linda com esse maiô da Branca de Neve. Vamos virar para os amiguinhos verem atrás. Olha só. Tem essa sainha aqui muito fofa né. Ela ficou muito linda. Mãe, eu posso pegar uma coisa? Ah, o que que é? É rapidinho. Eu já venho. Tá bom, tá bom. Não demora. Ah, pode deixar. Mãe, eu achei essa boia lá na garagem. Eu posso levar? Ai filha. É o maior perigo criança com boia na praia. Mas pode te levar se você subir nela. Mas eu não vou subir não. Eu só quero tirar uma foto. Eu achei tão legal uma foto que eu vi da criança sentada dentro da boia. Tá bom filha, tá bom. Pode levar. Então já podemos ir. Já estou pronta. Tá bom. Então vamos. Amiguinhos, quem aí gosta de ir à praia? Eu adoro. Vocês já foram à praia quantas vezes? Comenta lá na minha foto do Instagram. E se você gostou desse vídeo, clica bastante aqui no gostei. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. E segue a gente no Instagram. Assim você pode comentar em todas as nossas postagens. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Filha, você não vai me ajudar com as coisas não? Ah, é mesmo. Eu tinha me esquecido. Pega aqui a boia pra mim. Tá, vou botar a boia lá no carro. Tá bom mamãe, obrigada. De nada. Tchau.